Olá, amigos. Algumas perguntas que devem ser feitas sobre o episódio daquele ousado racista preparador físico do universitário lá em Itaquera, o Sebastião Avelino Vargas. Primeira coisa, ele é um sujeito corajoso, ou sem juízo. Chamar o grupo de torcedores do Corinthians em macaco, em plena arena neoquímica, é de um absurdo. Mas pensa bem, o que leva um profissional de esporte a ir a outro país e fazer da bobagem? Um esportista deveria congregar as pessoas, não ao contrário. Ele vem de um país mestiço, que é o Peru, sendo que ele é estrangeiro, uruguaio. Sebastião não é branco, não tem olhos azuis e ainda assim faz isso. Como ele ficará perante os negros do seu clube? E se casado, como explicará aos seus filhos a detenção? O mais irritante é que quando ele foi preso, ele fez lá a cara de coitado e provavelmente justificou que foi ofendido. Não é justificativa, é o mundo do futebol. Aguardemos a omissa Comembol, que troma casquinha dos problemas do Vinícius Júnior, divulgando notas e protestos, mas nada faz de concreto no seu próprio território. Até mais.